O meu brilho você quer, meu perfil você quer Mas você não recebe que o amor Já que eu sou essa morte é que o valente Desaparei que eu sou pobre, que eu sou poderosa Vejo o que eu vou te falar, eu sou ativa que vou ter me confiar Você é mais simples, você é muito bem que você não faz mal Passa um pouco de obrigada, o meu brilho vai durar A vida é que você não te pegue, o meu brilho vai chorar Você vai me ligar, vai me ligar, vai me ligar O meu brilho você quer, meu perfil você quer Mas você não é você que não dá, minha vez é certa, não sei o que faz Desaparei que eu sou pobre, que eu sou poderosa Vejo o que eu vou te falar, eu sou ativa que vou ter me confiar O meu brilho você quer, meu perfil você quer Mas você não é você que não dá, minha vez é certa, não sei o que vai ter me confiar Eu já falei que eu sou pobre, que eu sou poderosa Vejo o que eu vou te falar, eu sou ativa que vou ter me confiar Você é mais simples, você é mais normal Passa um pouco de obrigada, o meu brilho vai durar O meu brilho vai durar, minha vez é certa, não sei o que vai ter me confiar Eu já falei que eu sou pobre, que eu sou poderosa Vejo o que eu vou te falar, eu sou ativa que você quer copiar Tchau Tchau